Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vantuir aí do canal Cultivando, Semeando Fartura. Bom pessoal, vocês já ouviram falar aí de couve tronchuda? É isso mesmo tá pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus pés aí de couve tronchuda em vasos tá? E vamos fazer aí já uma colheita aí de umas couves maravilhosas. Vamos nessa? Olha só pessoal, que coisa mais linda, olha só. Esse aqui é o meu pé de couve tronchuda tá pessoal? Plantado aí em um vaso. Esse vaso meu aqui pessoal, olha só. Ele não tem mais que 14 litros tá? Não tem mais aí que 14 litros. E olha só o tamanho dessas folhas tá pessoal? De couve, olha só. Olha que coisa mais linda. Olha que show. Olha só que show. Pessoal, é o seguinte. Essas minhas couves aqui, é uma couve aí parecida com uma outra mesmo, como uma couve manteiga, certo? Só que o interessante aí deste pé de couve, dessa variedade aqui, é que ela não sai mudas, né? Pelo tamanho do pé de couve que vocês estão vendo aqui, se fosse a couve manteiga, ela bem menor já começava a sair um monte de mudinhas aqui na lateral. Um monte de mudinhas aqui na lateral. Então, é muito fácil aí da gente propagar, né? A gente aumentar aí a quantidade de pés de couve, né? Porém, essa aqui não. Olha só. Que bonito, né? Que legal. Essa aqui, ela não sai mudas, tá pessoal? Então assim, se vocês quiserem aí plantar em vaso, dá pra plantar aí sossegado como a outra também, certo? Só que ela não vai ficar saindo aquelas mudinhas aí na lateral. Muito legal mesmo. Eu quis plantar dessas aqui, porque o meu espaço aqui em casa é pequeno, né? Não dá pra plantar muito os pés. Mas olha só, que coisa linda, né? Ela tem uma... a folha dela aí é bem escura. Vocês podem ver aí que tem a folha aí bem escura, né? Uma folha aí bem grande também, olha só. Do tamanho aí da minha mão, né? Do palmo da minha mão, olha só. Praticamente todas elas, né? Plantada aí em um vaso pequeno. Tenho mais aqui, tá pessoal? Olha só. Tenho mais aqui. Tenho mais outro aqui, certo? Tenho uma outra menorzinha aqui também, certo? Mas vai ficar do mesmo tamanho. Então, pra vocês verem aí que dá pra plantar couve em vaso também, tá pessoal? Dá pra plantar qualquer tipo de coisa aí. A gente que gosta de fazer horta aí, a gente sempre quer colher alguma coisa, um alimento fresquinho. Seja uma hortaliça, seja aí um legumes e couve também. Muito bacana, não é? Muito, muito legal mesmo. E a gente vai tá fazendo aí uma colheita agora. E eu vou tá mostrando pra vocês aí. Olha só. Que maravilha, né? Já dá pra fazer aí um refogado, já dá pra fazer aí uma salada legal. Beleza, pessoal? Então vamos colher? Olha só. Vou tirar daqui de baixo. Sempre quando vocês forem tirar. Eu até coloquei uma vasilhinha aqui, pessoal. Olha só. Vou colher a couve sempre aí. Começa lá por baixo. Né? Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha só que maravilha. Sete. Oito Nove Vamos tirar dez, né? Dez Olha só, pessoal Meus queridos e amados Colegas aí do Youtube Olha que maravilha Dez folhas De couve tronchuda Plantada aí Em um vasinho aí De não dar nem quinze litros De terra A gente vai deixar ele aí Que ele vai continuar crescendo, certo? E vai dar mais e mais folhas E a gente tem mais plantado E é isso aí, meus queridos Espero que vocês gostaram aí Do nosso vídeo de hoje Se você gostou aí Curta, compartilha E venha fazer parte aí do nosso canal Se inscreva no nosso canal Lógico, tá, pessoal? Se for o tipo de conteúdo aí Que vocês gostam Né? Que vocês curtam aí mesmo Se inscreva no nosso canal Se não Só o seu joinha aí Já vai ajudar Bastante a gente Beleza? Forte abraço aí a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus